A revisão dos valores do fundo de garantia animou muitos trabalhadores, afinal quem vencer os processos pode receber até 80% a mais do que está depositado. Tem direito a revisão todos que contribuíram com o FGTS nos últimos 15 anos. O problema é a burocracia para dar início ao pedido. Muitas pessoas encontraram dificuldades para ter acesso a documentação necessária para entrar na justiça. Aposentado há dois anos, seu Antônio se animou com a possibilidade de receber um dinheiro inesperado. O ex-ajudante geral sacou o fundo de garantia em 2011 e agora tenta na justiça receber a revisão do FGTS. Direito dele e de outros 65 milhões de brasileiros que contribuíram com o INSS de 1999 a 2013. Para montar o processo foi preciso o extrato completo com todos os lançamentos, desde 1999. Mas conseguir o documento não foi fácil. Eu já passei na caixa para ver o que eu tinha que fazer. Eles tinham o formulário. Aí a moça falou assim, ó, daqui cinco dias está pronto. Aí ela foi lá dentro, procurou, ela não tinha, ela voltou para mim, deu um papelzinho e falou assim, ó, a caixa não está entregando mais. Aí você tem que entrar na internet e você mesmo tirar. Aí eu fui com o doutor Wagner que ele tirou para mim. Para facilitar a retirada do extrato do FGTS, a Caixa Econômica Federal criou em novembro um sistema que pode ser acessado de casa. Pela internet o contribuinte poderia ver os lançamentos dos últimos 25 anos. Só que muita gente tem reclamado de não conseguir as informações. Seu Nelson é uma dessas pessoas. Depois de várias visitas à agência, resolveu tentar retirar o extrato pela internet. Mas só consegue os lançamentos do último emprego. Eu estou tentando e ele só me fornece a atualidade, né, do emprego atual. Os outros anos ele não me fornece. O agente comunitário era registrado antes de 2004. Tem direito a receber a diferença dos depósitos do fundo de garantia desde 1999. Eu fui na Caixa e o atendente me informou que a Caixa não está fornecendo, que só está fornecendo com ordem judicial. Esse advogado explica que a Caixa Econômica Federal tem prazo para liberar o extrato. Tem uma lei já em vigor desde 2011. É a Lei de Acesso à Informação. É a Lei 12.527, que ampara este trabalhador também em caso de uma eventual ação contra a entidade financeira que se recuse a fornecer esses extratos. Além do transtorno para conseguir o documento, tem ainda a espera por uma decisão do judiciário, que para este caso tem levado em média dois anos. No caso do trabalhador que não consegue retirar o extrato, o que ele deve fazer? Primeiramente, reclamar junto ao Banco Central, que é o órgão regulador das instituições financeiras. Mantendo esta recusa, mesmo com esta reclamação, ele pode entrar com uma ação de exibição de documentos para obrigar que a entidade financeira forneça para ele os extratos. Já com o processo em andamento, o Sr. Antônio está mais tranquilo e já faz planos para o dinheiro que tem direito. Os pisos já estão aqui fora. É só para pegar o pedreiro e colocar. Ah, é, com certeza. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal para saber, né, porque o sistema funciona para uns e para outros não. Mas a assessoria da Caixa disse que até agora não recebeu reclamação sobre o serviço. Questionamos então sobre a situação do Sr. Nelson, que nós vimos na reportagem, ele não consegue o extrato completo pela internet. A assessoria informou que há um problema pontual. A Caixa disponibiliza atendimento também por telefone para quem tem dúvidas sobre o FGTS. Anote aí o número 0800-7260-2007.